Vai começar a rave bagaceira, menino! Vai começar a rave bagaceira, menino! Vai começar a rave bagaceira, menino! Vai gravando Wesley e CBs! Vai começar a rave bagaceira, menino! Vai começar a rave bagaceira! Vai começar a rave bagaceira, menino! 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 Brancobal, Brancobal, Brancobal Está com o repertório aí Brancobal, Brancobal O nome da música é? Eu tenho que trocar de chip Essa é massa, viu? Enquanto a saudade dela Aperta o verde Me ligando O meu desprezo Aperta o vermelho Rejeitando Não tenho nada Pra falar Com quem me desprezou Me abandonou Se arrependeu E quer voltar Rejeitando Apercunção É o quê? Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, não atento Eu tenho que trocar de chip Jogar 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 Pais Eu quero ouvir, ex-inconformada, não em si Tenho que trocar de si, eu tenho que trocar de si Ligo não até de ela em si, eu tenho que trocar de si Eu tenho que trocar de si Não tenho nada pra falar com quem me diz Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ex-inconformada, não em si Eu tenho que Ligo não até de ela em si, eu tenho que trocar de si Tenho que trocar de si Eu 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 tenho que trocar de si Mais um aí do reperto novo Vai dar pisadinha pra vocês Curtirem beber cachaça Essa daqui é pra mulherada aí Os cabas que tão solteiros, hein? Olha aí a letra aí, ó Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me atrai Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Zóião Cereza Tô doido por essa morena Não toco ela, nem comi o esquema O nosso beijo Despeçada Vai, budoga Só doido por essa morena Não toco ela, nem comi o esquema Ela representa O rei da pisadinha O rei da pisadinha Não precisa escrever o nosso sentimento Se vai durar a vida toda Só um momento Quando eu tô contigo o mundo para O sal do teu sorriso me atrai Eu fico bem Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém O nosso beijo Despeça a legenda Sou doido por essa morena Não toco ela, nem comi o esquema Ela representa O rei da pisadinha O rei da pisadinha Você representou o novo, pai O rei da pisadinha O rei da pisadinha O rei da pisadinha O rei da pisadinha O nosso beijo Despeça a legenda Só doido por essa morena Eu como pra ela, nem comi o esquema O nosso beijo dispensa a legenda Solou por essa morena No tempo ela de comigo esquema Ela representa o rei da tua dica E saquei o ovo que botou que eu fiz e do mundo Quem quer se pegar a luz? Quem quer se pegar a luz? Oh, 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 oh A minha mulher disse que ia me deixar Mandam escolher ela ou a vida de gás Eu só queria viver na vapejada Tomando cano junto com a mulherada Tem uma tristeza no meu coração Esse é a minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não A vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não É enquanto é vaquejada e derruba o apoio do chão Eu soltei no meio da vaquejada Tô topando um trono junto com uma mulherada Meu pare, tô ligado agora é só desmatando A vaqueirinha tudo toda, tudo toda Só tô pro cheiro, não soltei A minha mulher diz que ia me deixar Mas eu escolher ela ou a vida de gás Eu só queria viver da vaquejada Tô tomando cana junto com a mulherada Deu uma tristeza no meu coração Ora deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meio forte é vaquejada e derruba a pôs no chão Eu só o tempo, meio da vaquejada Eu tô tomando cana junto com a mulherada Parei da vaquejada agora é só de bater Eu tô tomando cana junto com a mulherada Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não, não deixo não Eu só o tempo, meio da vaquejada Eu tô tomando cana junto com a mulherada Eu parei da vaquejada agora é só de bater Eu tô tomando cana junto com a mulherada Eu tô tomando cana junto com a mulherada Eu parei da vaquejada agora é só de bater E a vacarinha, tudo, 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 dançando, pisei E a vacarinha, 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 tudo, dançando, pisei Obrigado.